Então galera, vou bater massa pesada na batedeira ósita, ok? Aqui tem 800 gramas de farinha, coloquei ovos, coloquei açúcar, coloquei sal, coloquei manteiga e coloquei fermento, ok? Então, vou ligar a batedeira para ver como é que ela vai se comportar, ok? Então, vamos lá, vamos lá. Eu tirei a proteção aqui ó, para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 já está completamente batida a massa aqui foi até rápido vou trocar aqui de batedor colocar o outro batedor aqui pronto galera agora vou só está tirando a massa aqui e fazendo os pães ok olha aí galera o pão que deu aí daquela massa que batemos aqui agora olha aí deu um pãozinho bom fofinho vai e volta e sobre a batedeira eu achei ela de 0 a 10 nota 10 para ela resistente resistiu a massa tranquilo mais ou menos de 800 gramas a 1 kg de farinha que eu bati ali e eu gostei então esse foi o vídeo de hoje se você gostou dê aquele like qualquer dúvida sobre a batedeira ou qualquer outra dúvida deixe nos comentários aqui em baixo que eu vou estar respondendo para você com imenso prazer valeu selam 2 2 3 3 1 4 1 1